Caneca de couro, machixe, cantado pelo Fernando e corpo de coro do Jazz Band, Sul-Americano para Casa Exo, Rio de Janeiro. É nova agora, quando o ferrão namorou, Beber em água na tal caneca de couro, É nova agora, quando o ferrão namorou, Beber em água na tal caneca de couro, E para a chica, e para a imobra, É para a gente que não dá uma mão na cobra, E para a chica, e para a imobra, É para a gente que não dá uma mão na cobra, Quem prova e gosta, fica louco e vira lobo, Fica maluco e faz papéis, nasce de bobo, Quem prova e gosta, fica louco e vira lobo, Fica maluco e faz papéis, nasce de bobo, E para a chica, e para a imobra, É para a gente que não dá uma mão na boda, E para a chica, e para a imobra, É para a gente que não dá uma mão na boda, É nova agora, quando o ferrão namorou, Beber em água na tal caneca de couro, É nova agora, quando o ferrão namorou, Beber em água na tal caneca de couro, É para a chica, e para a imobra, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, É para a gente que não dá uma mão na boda, E só é vida, que está em roda, ela é a vida que não dá com a boca roda. E só é vida, que está em roda, ela é a vida que não dá com a boca roda. E só é vida, que está em roda.